Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Na Estrada com o Ex. Por, Beth Oliari. Dylan e Ed se apaixonaram a alguns verões, sob o sol da Provença, na França. Quase dois anos atrás, porém, o relacionamento acabou, e eles pararam de se falar. Às vésperas do casamento de uma amiga em comum, os caminhos dos dois se cruzam novamente. Ou melhor, colidem. Quando, logo no início da viagem para a festa, o carro em que Dylan vai com um amigo bate no que Ed está com a irmã e um sujeito que pediu para ir junto, os planos mudam. Ed se vê obrigada a oferecer carona para a dupla, e, espremidos no carrinho, os cinco retomam a jornada. Com muitos imprevistos no trajeto e 600 quilômetros pela frente, Dylan e Ed serão forçados a confrontar as escolhas que os separaram e refletir se ter colocado um ponto final no relacionamento foi a melhor decisão. Alternando a história do namoro com a louca viagem de carro, o terceiro romance de Beth Oliari nos faz sentir o friozinho na barriga da paixão e as angústias dos rompimentos, enquanto tentamos entender o que causou o ressentimento e a tensão entre os protagonistas. Engraçado, emocionante e repleto de personagens memoráveis, na estrada com o ex é a oportunidade perfeita para refletir se o fim da estrada pode ser um recomeço. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!